É isso aí rapaziada, Emerson Brasa novamente na área Mais um produto novo pra vocês aí né Quem não conhece aqui é o Banjolim Banjolim não, Bandolim né Bandolim Napolitano Bonitão, totalmente reformado aí ó Quem viu as fotos dele aí Viu como ele estava e vê como que ele está agora né Bonitão Bandolim bonito Se você quiser comprar esse Bandolim aqui ó Só entrar na minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com .com.br Afinação bonito, pega afinação Não desafina Quem quiser pode ir Eu vou ficar aqui Din 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 lá vai viola Do samba não vou embora Din 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 lá vai viola Do samba não vou embora Em minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br Beleza galera, valeu, valeu Do samba não vou embora Do samba não vou embora Do samba não vou embora Obrigado.